Galerinha, item de novo aqui do Bob Esponja, galera Se você perdeu a primeira vez, quando esse item saiu, galera, 15 mil cópias Agora é a hora de você conseguir pegar esse item, galera Ele retornou com mais um estoque de 15 mil cópias Então, se você completou a missão ou se você não fez Agora é a hora, galera, de você estar pegando esse item, beleza? Eu já peguei ele na minha conta principal Mas eu estou aqui na outra conta e vou explicar para vocês como que faz para pegar esse item É um item muito fácil, simples e fácil de pegar aqui rápido mesmo, galera Para pegar ele, galera, é aqui nesse mapa Eu vou estar deixando o link do item E o link do mapa e vou estar explicando para vocês aqui Tem uma playlist aí com todos os itens aí, galera Beleza? Dá para vocês pegarem de boa aqui Conforme for saindo, eu vou estar trazendo Ontem saiu a rede e hoje saiu esse daqui Vamos lá, escolhe criança, beleza? Confirma aqui Certo? O que você vai fazer aqui? Você está aqui, você vai ter que estar saindo aqui fora, galera Ó, sai aqui, ó Beleza? Aqui são as missões Vou estar explicando para vocês E que três missãozinhas fácil Está vendo? O estoque está aqui Caso você entre e não apareça o estoque É só você sair e voltar Que às vezes dá uma bugada, galera Beleza? Mas é fácil Dá para entrar no VIP também Se não aparecer Você vai estar vindo aqui, galera Missãozinha fácil, rápido Para você pegar o item, ó Você vai estar vindo aqui, ó Você vai subir aqui Pera aí Deixa eu dar uma bugadinha Só de encostar aqui Acho que ele já libera, galera Eu vou subir aqui, ó Liberou lá Está vendo? Apareceu a mensagem ali, ó Beleza? Ó Mas não contou Mas era para ter contado Apareceu a mensagem ali Mas deve ter bugado Só de subir aqui Agora contou, viu? Só de subir aqui Já conta Essa é a primeira missão, galera Aqui Que eu estou ensinando A segunda é aqui, galera Deixa ele levantar Deu uma pequena bugadinha Aí você vai vir aqui A segunda missão Você vai clicar aqui O E Vai atravessar, galera Vai estar completando A segunda missão aqui Beleza? Só atravessar Atravessou, completou Viu lá? Apareceu a mensagem Ele já completou Vou até abrir aqui Olha lá Completou É um item fácil, galera Rápido de pegar Não tem segredo Nem mistério Para estar pegando Esse item aqui Terceiro Você vai estar vindo aqui Vai clicar aqui, ó Você vai subir Aqui você vai virar Aqui, ó Cadê? Tirolesa Aqui, ó Você vai ter que vir Nessa cordinha aqui Completou, galera Viu? Já completou Aqui, então E aqui Tá aqui, ó Tá vendo? Completadinho Clica Coleta o seu item Beleza? Item fácil Rápido de pegar Se você perdeu A primeira vez Essa é sua chance De estar ganhando O item aí Beleza, pessoal? Então é isso Todos os links Vão estar na descrição Do vídeo aí Certo, galera? Quando sair os outros Itens que vai sair mais Beleza? Tá saindo a segunda remessa aí Quando for saindo Eu vou estar trazendo Para vocês o tutorial Aí, beleza? Então é isso, galera Todos os links Deixam do vídeo Quem gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Valeu, pessoal Até a próxima Fui, adios E tchau E tchau E tchau E tchau